O discípulo disse ao mestre Tenho passado grande parte do meu dia vendo coisas que não devia ver Desejando coisas que não devia desejar Fazendo planos que não devia fazer O mestre então convidou o discípulo para um passeio No caminho apontou uma planta E perguntou se o discípulo sabia o que era E ele respondeu Bela dona Pode matar quem comer suas folhas Mas não pode matar quem apenas a contempla Da mesma maneira Os desejos negativos não podem causar nenhum mal Se você não se deixar seduzir por eles